Só para que vocês possam estar entendendo, tá? Olha, falar sobre expressões numéricas é uma coisa muito fácil. Mas desde que, como eu falei, tem que saber tabuada. Quando a gente resolve uma expressão numérica, a gente tem que fazer a conta, conferir a conta e conferir outra vez. Não pode deixar passar erro nenhum. Porque se você errar em uma conta, você erra a expressão toda. Tá? Então vamos lá. A tia trouxe para vocês uma novidade hoje na aula. Tá bom? E vamos ver aqui. Ah, antes disso, deixa eu passar uma situação para vocês. Nós não tivemos a chance ainda, né? De falar muito sobre a tabelinha nas contas de dividir. Aquela tabuada, lembra? Aquela tabuada de 21 vezes isso. Você vai lá no multiplicador e faz a tabelinha com ele, tá? Vamos falar sempre, até o final do ano, sobre as tabelinhas que ajudam muito a vocês. Agora vamos iniciar. Eu quero total atenção. Quero todos com o áudio desligado, tá? Que é para o som da casa de um colega não interferir na nossa aula. Então vamos prestar bastante atenção. Expressões numéricas é o título da nossa aula de hoje. Então, o que nós temos aí? Nós vamos ter explicações e depois eu vou aprofundar mais ainda. Vou aprofundar mais ainda para vocês, tá? Nós temos aí o número 1.200 dividido por 12, mais 93, mais 50. Então, primeiramente, nós temos que ver que operações estão presentes na nossa expressão numérica. E aí eu tenho certeza que vocês já falaram aí. Temos a divisão e a adição, né? A continha de dividir e a continha de somar. A de mais. Então, nós temos que resolver primeiro a divisão. Se houvesse multiplicação e não houvesse divisão, seria a multiplicação e depois a continha de somar. Então, vocês observem bem. Eu tenho que dividir 1.200 por 12. Façam a continha aí, tá? Que eu estou aguardando aqui. Vamos ver quem vai saber o resultado. 1.200, mas não pode olhar o módulo não, tá, gente? Virem o módulo ao contrário. Façam a continha. 1.200 dividido por 12. Se um aluno souber o resultado, por favor, abra o áudio e pode se pronunciar. Pode falar. Estou aguardando aqui vocês fazerem a continha aí. É o número 100. Quem falou, pode falar para mim o nome? Bruno. Bruno. Olha, o Bruno disse que 1.200 dividido por 12 é 100. Realmente é 100. Quem achou 100, acertou. E aí nós vamos repetir o restante da operação que consta na nossa expressão. Então vamos repetir o mais 93 e o mais 50. E o sinal de igual. Nunca devemos esquecer o sinal de igual. Então agora já eliminamos a conta de dividir. A divisão já foi resolvida e está fora da nossa expressão. E agora nós temos aí a operação, a adição, com duas continhas. Vamos resolver primeiro 100 mais 93. Vamos ver se vocês sabem, fazendo a continha, qual é o resultado. Quem souber de um em um pode falar. Tia, 193. Isso mesmo, parabéns. 100 mais 93, 193. E aí eu coloco o outro que estava aguardando, o mais 50. Faça uma continha aí. 193 mais 50. 243. 243, muito bem. Olha, eu quero ter a certeza, eu sei que vocês são capazes, né? De que todos estão fazendo as continhas. Então, eu vou voltar a essa explicação, para que não haja dúvidas, tá bom? Então agora eu quero mais atenção ainda. Caso alguém não tenha entendido, eu estou explicando outra vez. Eu tenho aí uma conta de dividir e a conta de somar. Eu tenho que obedecer as regras. Quando há uma expressão numérica, a conta de dividir e a conta de multiplicar, e pode também ter uma outra conta de mais ou uma outra conta de menos, eu tenho que resolver primeiro entre dividir e multiplicar aquela que aparece primeiro. Então, vamos pegar os 1.200 e dividir por 12. Agora, não sendo o mesmo coleguinha que respondeu. Eu quero outro colega respondendo. Quem respondeu? Fala o nome. Nicole. Nicole, você disse que é 100, Nicole. Foi isso que eu ouvi? Sim. Então, você acertou, amada. Muito bem. Então, agora eu tenho ali o resultado 100. A minha divisão já foi resolvida. Eu vou repetir o restante que está aí, ó, apresentado aí na minha expressão. Ou seja, o mais 93, mais 50. E botar o sinal de igual. É fundamental que vocês prestem atenção, observem o sinal de igual no final da operação. Agora, como eu só tenho a operação, a adição, que é a soma, eu vou pegar o 100 mais 93. Que é o que está aparecendo primeiro ali para mim, né, gente? Então, quero o outro aluno que ainda não tenha respondido. E soma, 100 mais 93. 100 e 93. Olha, eu disse um aluno apenas, mais de um, já interrompe o som aqui, tá? Então, quem respondeu 100, 100 mais 93, 100 e 93, acertou. E aí, eu repito, o mais 50. Agora, eu quero outro aluno, apenas um, que não tenha respondido ainda, para me dar o resultado. 243. Muito bem, 243. Alguém está com alguma dúvida nesta expressão? Não. Não. Posso continuar? Não. Não. Sim, sim. Então, vamos aguardar agora, tá? Prestem bem atenção, tá? Olha só, vamos lá para a página. Para a página seguinte. Lá na página seguinte, vocês têm, eu tirei do módulo, porque vocês vão estar utilizando o módulo de vocês. Então, nada mais justo que vocês, ao ler o módulo em casa, percebam que foi explicado ali. Vocês perceberam que agora nós temos a presença do parêntese? Perceberam aí? Tá, então, o que a regra diz? Quando há um parêntese na expressão, a primeira coisa que você tem que resolver é o que estiver dentro do parêntese. Faça uma continha aí, sem olhar do módulo, tá, gente? Estou confiando em vocês. Porque se chegar lá, olhar o módulo e ele me dá a resposta, o aluno não fez a conta. 3.250 menos 1.250. Vamos ver aí um aluno apenas abrindo o áudio para me dar a resposta. Tia, é o Pedro. Pedro, 2.250. 2.000? 2.000. Faça de novo, reveja a sua conta. 2.000? Bom dia, 2.000. Aí, antes de eu... Olha só, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Ah, Tia Janete, você falou que a primeira coisa a ser resolvida era a divisão. Só que quando tem o parêntese presente, a divisão vai aguardar e você primeiro vai resolver o parêntese. Agora sim eu vou repetir, dividido por 10. Façam a continha aí e um aluno apenas me deu o resultado. Olha só. 2. Oi? 2. 2. 2. 2. Muito bem. Querem que eu volte à explicação? Alguém ficou com dúvida? Olha, tem alguém com áudio aberto, com o zap, fazendo barulho. A gente não precisa, né? A Tia Janete não precisa toda hora lembrar que os áudios precisam estar fechados para uma melhor compreensão. Alguém precisa? Alguém ficou com dúvida? Quer que eu repita? Bom, ninguém se pronunciou, então é sinal que todos entenderam. Vamos passar para 100 dividido por 5 mais 20 vezes 10 menos 150 igual. Olha, você tem presente aí a divisão, a soma, a multiplicação e a subtração. Vejam que estão aí as quatro operações, né? Divisão, adição, subtração e multiplicação. Então, eu quero que um aluno me responda quem eu vou resolver primeiro. Apenas um aluno. Estou aguardando. Divisão. A divisão. Lá na nossa sala, eu me lembro que nós fazíamos, né? Eu dei até o nome de caixotinho. Quem lembra? Alguém lembra? A gente marcava abaixo. A gente marcava abaixo da operação que iríamos resolver, né? Como se fosse um sinalzinho, né? Para marcar quem está sendo resolvido. Então, façam a conta, já sabendo que você primeiro me falou. Tia, nós vamos resolver a divisão, tá? Mas podemos também resolver operação a operação. Mas como é isso, Tia Janete? Primeira linha abaixo, eu resolvo somente a divisão. E repito o restante. Na segunda linha, abaixo, eu posso resolver a próxima operação. Linha por linha, cada operação. Mas eu vou mostrar a vocês que nós também podemos resolver de duas a duas. Vamos ver. 100 dividido por 5. Quem me dá a resposta aí? Faça uma continha. Tia! Oi! 25! 20! 20! Quem respondeu 20, tá certo. Quem achou 25, repasse a continha. Eu vou colocar aí, repetindo o sinal de mais. Quem é 20 vezes 10? Faça uma continha. Tia! Tia! Oi! 200! Isso, 200! Ela contou! Peraí, gente, olha a questão do áudio. É pra facilitar a compreensão de vocês, né? Tia Janete já falou que não tem necessidade da gente ficar pedindo toda hora que todos estejam com o áudio fechado e só responda na hora que a Tia Janete solicitar. Então, vocês me disseram que é 200. Eu vou repetir menos 150 e vou colocar o sinal de igual. Então, eu resolvi a divisão e a multiplicação. Só me restou agora a soma, a adição e a subtração. Então, eu vou resolver quem chegou primeiro. Quem foi que chegou primeiro? Alguém pode me responder? Quem aparece primeiro na expressão? Adição. E vamos resolver, então, a adição. 20 mais 200. Quanto dá? Que era a continha aí, ó. 220. Muito bem, 220. E repito, o menos 150 igual. Faça uma continha agora aí. 220 menos 150. Ó, lembrando a vocês, sempre fazendo as continhas, o vídeo desta aula vai estar na plataforma, tá? Quem já achou o resultado? Quem já achou o resultado? Oi? 70. 70. 70. Muito bem. Quem por acaso achou outro resultado, basta rever a continha, tá? Então, gente, prestem bastante atenção. Agora, vou voltar a vocês, tá? Por quê? Porque eu quero saber, tá? Se por acaso, alguém ficou com dúvida. Eu fiz questão de estar explicando a vocês bem devagar, para que não restasse dúvida. Mas eu gostaria de saber, com sinceridade, que eu sei que vocês não precisam ter vergonha, se não entendeu, guardar a dúvida. Eu gostaria de saber, alguém não entendeu? Alguém precisa que a Tia Janete repita? Quem entendeu? Bota a mãozinha aí, tá? Para a Tia Janete ver que entendeu direitinho. Isso. Nossa, fico muito feliz, muito feliz, tá? E qualquer problema que haja, tá? Podem ir lá, assistir o vídeo da nossa aula de hoje novamente. A Tia não dá aula correndo. Eu faço questão de estar falando devagar, para que vocês possam estar entendendo, compreendendo tudo que nós estamos fazendo. Tá bom? Bom, o que é que eu quero passar também para vocês, nesse momento? Eu quero passar para vocês, que nós temos aí no nosso módulo, né? Na página 120, uma atividade número 1, calcule o valor das expressões. Pegue uma folhinha de rascunho e tentem fazer a primeira, a letra A. Eu vou dar um minuto, tá? Para que vocês tentem fazer, numa folhinha de rascunho, essa expressão da letra A. Então, vamos lá? Eu vou aguardar. Vou colocar na tela a nossa página 120, tá? Para que vocês possam estar entendendo. Ninguém vai falar o resultado agora não, tá? A gente tem que aguardar o coleguinha fazer. Semana passada eu fiz pegadinha com vocês, né? Vamos ver se hoje eu vou fazer alguma pegadinha com vocês. Vamos ver se hoje eu vou estar fazendo alguma pegadinha com vocês. Façam as continhas, tá, gente? Vamos ver se hoje eu vou estar fazendo alguma pegadinha com vocês. Quando terminarem, me avise. Terminei. Mais alguém? Mais alguém terminou? Eu. Tá. Então, agora, eu espero que todos tenham tentado fazer, tá? De acordo com a nossa, com o nosso módulo, né? A expressão é a seguinte. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver? No módulo de vocês tem aí, vou botar na página, tá? A expressão da letra A tem 1.250 menos 1.000 dividido por 4. E como eu falei com vocês, 1.250, né? Tenho menos após o 1.250, mas eu também tenho uma divisão. Então, a primeira operação a ser resolvida é 1.000 dividido por 4. É 1.000 dividido por 4. Mas, Tia Janete, aí vocês deverão, primeiro, observando aí, repetir o 1.000, tá? Ó, vocês estão conseguindo ver o que a Janete está botando aqui? Aqui, vejam aí, me falem. Vocês conseguem ver? Sim. Então. Ó, sim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o 1.000 dividido por 4. Quem achou o resultado de 1.000 dividido por 4? Será que encontrou assim? Tá dando pra ver? A conta de vocês ficou assim? Luane, você não tentou fazer? Tá fazendo agora? Cadê Luane? Fez Luane. Letícia, fez Letícia. Vocês não vão ver. Se vocês chegaram a esse resultado, a conta de vocês está certa. Então, repetindo 1.250, tá? Se vocês fizeram assim, repetindo 1.250, menos 250, vocês conseguem ver? Sim. Então, quem fez assim, 1.250, menos 250, vamos ver a continha aí, se vocês fizeram realmente a conta certa, tá? E chegaram ao mesmo resultado que eu cheguei. Vejam se vocês armaram assim. Conseguem ver? Conseguem? Sim. 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 Quem fez assim, acertou. Parabéns. Tá? Parabéns. Esse 120 aí é o que, Bruno? É a página, né, Amado? Isso mesmo, é página 120. Tá? Posso tirar? Posso? Sim. Sim. Então, vamos para. Sim. Sim. Isso, vamos para a outra expressão. Mas antes, deixa eu mostrar aqui, gente. Olha, para ver se vocês fizeram assim e depois acharam o resultado assim. Eu quero todas as continhas aí no módulo de vocês. Tá? Todas as continhas no módulo de vocês. Tá bom? Se vocês fizeram assim, parabéns. Vamos para a próxima? A letra B. A letra B nós temos divisão, soma, multiplicação e subtração. Lembram da última explicação ali? As quatro operações juntinhas ali? Então, agora vamos ver. Quem é que eu vou fazer primeiro? Eu quero que vocês tentem fazer. Tá? Façam as continhas. E me digam quem eu vou fazer primeiro. Vocês conseguem ver? Todo mundo consegue ver? Sim. Sim. Primeiro eu tenho que resolver a minha divisão. Né? Então, façam a continha e vejam. Não vou fazer a continha aqui para mostrar. Tá? Todo mundo já sabe fazer a continha de dividir. Tá? Dá 20. Oi? Dá 20. Muito bem. Muito bem. Tá. Mas eu também posso. Mas eu também posso agora, né? Posso repetir o restante. Mas também posso resolver o 20 vezes 10. Então, ficou lá 20 mais... Quem é 20 vezes 10? Vamos ver quem vai me falar. Quem é 20 vezes 10? Ti. Oi? Dá 200. Isso. Então, vai ficar 20 mais 200, né? Menos 150, que vai ser repetido. Vamos lá. 20 mais 200, menos 150. Vamos ver quem vai me dar o resultado aí. Quem é 20 mais 200? Tia. Oi? 20 mais 200 dá 220. 220 menos 20. Isso mesmo. 220. Estão fazendo as continhas? Estão fazendo as continhas. Estão aguardando, tá? Estão aguardando, tá? Estão aguardando. Para que a gente possa estar fazendo tudo direitinho. E vocês, lógico, entendendo. Tá? Tia, 220 menos 50 dá 70. Não, não é 220 menos 50. É 220 menos 150. Não é isso? É, Tia, falei errado. É, tem problema não. O importante é que você está vendo aí, né? O importante é que você reconheceu. Vamos lá. Eu quero saber agora o 220 menos 150. Quem vai me dar o resultado aí? 70. Aqui, eu dou 70. Quem mais? Alguém mais achou 70? Alguém achou diferente de 70? Você pode repetir para mim agora? Ó. Repetir o quê? Fala para mim. O que você quer que eu repita? É, aquilo que você falou aqui, eu não entendi. É aquilo que você falou agora. Tá. Na expressão aí, vocês têm 100 dividido por 5. É a primeira operação a ser resolvida. Vocês me disseram que 100 dividido por 5 é 20. E aí, vocês colocaram um sinal de mais, né? Ó. Dá para vocês verem aí, gente? Dá para ver? Sim. Vamos lá. Sim, sim. Então, olha só. 100 dividido por 5. Me deu 20. Mais 20 vezes 10. 200. E repito, menos 150. Igual. Agora, eu vou resolver, ó. Uma adição, uma subtração. 20 mais 200. 220. 220. E repito, menos 150. No sinal de igual. 220 menos 150. 70. Ok? Estou aguardando. Sim. 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 Está dando para todo mundo ver? Está dando para todo mundo ver? Sim. 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 Eu espero realmente que todos tenham acertado, tá, gente? Todos tenham acertado, tá? Dá para ver? Dá. Eu não estou dando a expressão pronta para vocês. Isso não é correto. O correto é eu perguntar para vocês. Vocês me darem o resultado, tá? Dá para ver a expressão toda? Alguém me diz aí. Você? Sim, eu vou botar um pouquinho lá que vai acima. E aí? Já dá para ver a expressão toda? Sim. Chego um pouco mais para trás. Chego um pouco mais para trás. Tá bom agora? Sim. Dá para todo mundo ver? Sim, tia, dá. Estou mostrando que é para que vocês vão estar conferindo com o que vocês fizeram. Não pode haver erro. Tá bom? Não pode haver erro. Podemos ir para a próxima? A letra C? A letra C tem o parênteses. Vocês lembram? Na explicação? Sim. Então, posso tirar? Pode. Então, vamos lá. Pode. Na letra C aparece o parênteses. E eu me lembro muito bem que na explicação foi falado que a primeira coisa que nós temos que resolver é o parênteses. Então, vamos lá. Vocês vão repetir o 260. Né, gente? Isso aí vocês já sabem. Vocês vão repetir o 260, vão colocar o sinal de divisão e vão resolver o que está dentro do parênteses. Vocês resolverão o que está dentro do parênteses. Alguém já achou? Alguém já achou? Qual é a resposta dentro do parênteses? 10. 10. 10. 10. 10. Isso mesmo. Então, ficou 260 dividido por 10, né? E aí, você vai repetir lá. É dividido por 2. E você já pode resolver a divisão. Bota o menos e vai dividir. Quem sabe o quanto dá 30 dividido por 10? Quem sabe o quanto dá 30 dividido por 10? Então, eu sou 10. 3. 3. Muito bem. 3. Isso mesmo. Então, gente. Vejam se ficou assim. Vejam se ficou assim. Dá para ver? Dá para ver ou não? Gente, pode me responder aí? Dá. Dá para ver, tia. Ficou assim a de vocês? Vocês resolveram a soma, né? Que estava dentro do parênteses. E tirou o parênteses. Eliminou o parênteses. Né? E resolveu também 30 dividido por 10. Nesse primeiro momento, 5 mais 5. Achamos 10. E 30 dividido por 10. Achamos 3. Ok? Estou explicando bem devagar. Tá? Mas não quero ninguém copiando, não. Quero vocês fazendo aí, ó. Só vai conferir na hora que eu mostro aqui, ó. Tá bom? Podemos continuar? Sim. Vamos lá. Então, agora, 260 dividido por 10. Quem souber, pode falar. Isso. Achou 26. Muito bem. Muito bem. Vejam. Todo mundo já fez a continha aí? Vejam se agora ficou assim. Vê se dá para ver. Vê. Dá para ver? Quem fez assim, até agora... Sim. Quem está fazendo assim, até agora está certo. Tá? Não pode ficar diferente. Se não, fica errado. Podemos continuar? Então, vamos lá. Agora, vocês têm aí 26 dividido por 2 menos 3. Vou continuar resolvendo a divisão. Quem me diz aí 26 dividido por 2? Quanto dá? 13. 13. Muito bem. Muito bem. Então, vai ficar 13 menos 3. Está dando para ver? Sim. Ficou assim? Se ficou assim, está certo. Nossa, vocês estão de parabéns. Tá? É sinal que estão prestando bem atenção. Agora, eu quero alguém que me dê o resultado aí. Vamos lá. 10. 20. Eu tinha 10. Quem falou 20? 10. Eu falei errado. Ah, tá. Falei 10. Ó, 10. Se ficou assim, dá para ver? Sim. Confira, eu vou aqui mais para cima. Mais para cima, tia. Agora, dá para ver? Respondam para mim, por favor, se dá para ver. Sim, tia. Sim. Quem fez assim, gente? Quem fez assim, está de parabéns. Aquele que, por acaso, errou alguma coisa, apague, conserte, tá? Podemos passar para a próxima? Sim. Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Agora, tem parênteses aí, gente. Tentem resolver, tá? Vocês vão fazer o seguinte. Tem uma divisão aí. Mas eu preciso eliminar o parênteses primeiro, tá? Então, repitam até o parênteses. Repitam aí até o parênteses. E tentem eliminar o parênteses primeiro. Tô dando um tempinho para vocês fazerem aí. Eu não posso dar resposta para vocês. Tia! Oi! Eu sei qual é a resposta. Eu também. Não, 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 peraí. Não falem. Não falem agora. Porque tem colegas tentando resolver também. Vamos dar um tempinho para o colega. Tá bom? Vamos aguardar mais um pouquinho. O colega também está tentando... Sim, é sem resposta. Tá, vai aguardar só mais um pouquinho, tá bom? Tá bom. Nesse primeiro momento, a de vocês ficou assim. Eliminamos o parênteses, né? Vejam se ficou assim. Primeiro, estamos retirando o parênteses da expressão, tá? Kathleen, tá conseguindo acompanhar, amada? Tá conseguindo ver direitinho, Kathleen? Faz com a cabecinha para a tia Janete caber. Tá bom, amada. Fico feliz que você está conseguindo acompanhar. Viu, amada? Você e todos os outros, lógico. Todo mundo ficou assim, a eliminação do parênteses? Gente, vocês não... Sim. Ah, que bom. Tem gente me ouvindo, que bom. Sim. Podemos continuar? Agora, vocês vão ver que nós temos divisão, temos soma, temos multiplicação e outra divisão, tá? Vamos resolver aí o quê? Vou falar não, digam para mim. O que vocês vão resolver? Vamos, gente, quero saber o que vocês resolveram agora. Já retiramos o parênteses. Divisão. Ah, divisão. De quanto por quanto? Fala para mim. Fala para mim, fala para mim. Vamos, gente. Fala para mim. Fala para mim. Oi. Esse é o resultado. Ah, eu não vou mostrar mais a vocês, não. Essa aí eu quero que vocês resolvam. Vamos lá. Vocês já dividiram 2016 por 2? Quanto que deu? Sim. 2.000. 1.000 e 3. 1.000 e 3. 1.000 e 3. Não, 1.000 e 3 está errado. 1.008. 1.008. 1.008. Quem achou 1.008 acertou. Muito bem. Quem achou 1.008 acertou. 1.008 mais 8 vezes. Quem é 105 menos 75, gente? 30. 30. Muito bem. E vai repetir o dividido por 3. Vamos ver se ficou assim. 1.008 mais 8 vezes. 105 menos 75 é 30. Né? Estou percebendo que tem aluno que está esperando eu fazer, mostrar, para poder copiar. Então, não vou mostrar mais. Vocês têm que fazer aí no módulo de vocês. Então, ficou 1.008 mais 8 vezes 30. 30 é o resultado de 105 menos 75. Dividido por 3 e o sinal de igual. Então, agora eu quero saber o seguinte. Tem uma multiplicação aí, não tem? 8 vezes 30 dividido por 3? Não tem? Sim. 1.008. Sim. Repitam o 1.008 mais... Perceberam que a multiplicação apareceu primeiro, que é a divisão? Então, vamos resolver a multiplicação. Quem é 8 vezes 30? Vamos ver quem vai me dizer aí. Quem é 8 vezes 30? Quem é 8 vezes 30? 2.008? Sim. 2.008. 2.008. 2.008. Muito bem. Vocês estão ótimos. Então, vai ficar 1.008 mais... 1.008 mais 2.008 dividido por 3. É isso? É isso? Sim. Tá. Então, agora qual é a conta que eu vou fazer primeiro? Qual é a conta que eu vou fazer primeiro? 240 dividido por 3. Isso. Repete o 1.008. Mas vai... Ó, já está repetido, né? Então, vamos ver o seguinte. Dividam aí. 240 dividido por 3. Eu não vou dar a resposta para vocês. Eu não quero ninguém esperando o Tia Janete fazer para depois copiar. Tá? Então, vamos lá. Passa uma conta. Reveja se está certa. Tá bom? Tá bom? Vamos lá. 80. Quanto? 80. Isso. Então, ficou 1.008 mais 80, que é igual a quanto? 1.088. Uh. Mais alguém achou 1.088? Uh. Eu não vou mostrar, gente. Porque eu não quero vocês esperando que eu faça para copiar. Tá? Não quero. Por isso que eu não vou mostrar. 5. Prestem bastante atenção. Prestem bastante atenção. Então, nós fizemos o quê? Eu vou recapitular, vou revisar com vocês. Nós temos 2016 dividido por 2. Você pode repetir até chegar no parêntese. Vou fazer devagar. 2016. Confiram aí. Dividido por 2. Mais 8. Abriu o parêntese. Né? Tenho 8. Tenho vezes. Espera só um instantinho. Eu não quero estar mostrando, gente. Eu fico triste quando eu vejo que alguém está esperando que a Janete faça. Para depois o aluno poder copiar. Tá? A intenção não é esperar o professor faça. Tá bom? Então, quem não conseguiu, vai tentando aí. Tá? É para a gente ver que realmente vocês estão entendendo. Não pode haver dúvida. Principalmente no entendimento de vocês. Vamos lá. Estou esperando mais alguém acabar de fazer aí. Eu sei que tem gente que não terminou. Eu preciso que vocês terminem. Entendeu? Vamos lá. Estou aguardando. Estou aguardando, hein, gente? Não vou querer ver ninguém copiando. Vamos lá. Terminaram aí, gente? Estou querendo saber se já terminaram. Eu quero continuar. Vamos lá. Sim. Tá? Posso continuar? Sim. Então, percebam uma coisa agora. Eu disse que eu não ia fazer. Ficou assim? Confiram. Vejam se dá para ver. Quero conferindo. Vê se está dando para ver aí, gente. Pode. Está dando para todo mundo ver? Ficou. Se não... Vejam se ficou assim. Ficou. Catherine. 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 Podemos? Todo mundo já conferiu? bom, então vamos passar agora para a próxima página tá vamos passar para a próxima página na página 121 complete cada item utilizando os sinais mais, menos e divisão para que a igualdade seja verdadeira então olha só, eu tenho 50, eu preciso colocar um sinal aí tá, e um outro sinal após o 30, porque eu tenho resultado 30 eu quero saber, agora eu não vou dar resposta eu quero saber quem vai me dizer 50, com qual sinal eu vou trabalhar o 10 vamos ver quem vai me falar é um desses três sinais aí denunciado, quem sabe vamos gente gente eu vou tirar da tela, tá vocês estão percebendo que eu tenho três sinais para utilizar aí na letra A estão percebendo eu quero saber será que eu vou usar o sinal de mais quem acha que é o sinal de mais fala aí para mim se é certo ou errado o sinal de mais será que eu vou utilizar gente, isso é um desafio vamos lá, vamos pensar eu só tenho três opções de sinais aí ou mais ou menos ou dividir oi tia pode falar é de menos se você botar 50 menos é de menos ó 50 menos 10 dá 40 40 mais 30 já passou do resultado então você já sabe que não é o sinal que você falou então qual será a próxima opção vamos ver dividir quem falou dividir Micaela parabéns 50 dividido por 10 quanto que dá vamos fazer a quanta 5 muito bem 5 mais 30 35 35 tá 35 agora de 35 para eu chegar a 30 qual é o sinal que eu vou utilizar aí menos 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 o primeiro foi dividir e no segundo foi o sinal de menos coloquem aí o primeiro no primeiro tracinho o sinal de dividir e no segundo o sinal de menos e vamos conferir 50 dividido por 10 vocês falaram que é 5 5 mais 30 35 35 menos 5 é igual a 30 viram aí deu certinho então vocês estão fazendo e vocês estão me dando a resposta vamos lá na letra B eu tenho 25 eu tenho 10 eu tenho 5 que tem um resultado 20 vamos ver quem vai achar aí qual é o sinal que eu vou utilizar aí menos subtrair menos subtrair não entendi menos menos vamos tentar colocar aí vamos ver se está certo coloquem o sinal de menos vamos ver se o colega acertou 25 menos 10 quanto é 25 menos 10 15 15 15 15 trabalhando com o 5 para achar um resultado 20 qual é o segundo sinal mais mais muito bem então o primeiro é menos e o segundo é mais isso Letícia está vibrando lá então vamos ver a letra B vamos fazer a conferência 25 menos 10 15 é isso 15 mais 5 igual a 20 muito bem está difícil gente não tem alguém achando que está difícil não então vamos para C não eu tenho um parênteses aí eu tenho um parênteses e aí eu tenho que utilizar o sinal o sinal das três operações agora eu quero ver quem vai acertar então na letra A o primeiro sinal foi dividir e o segundo sinal foi menos então na letra A o primeiro sinal foi dividir tá na letra A o primeiro sinal foi dividir e o segundo sinal foi menos vejam se dá pra ver dá pra ver ninguém responde sim 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 então ó estou só repassando na letra B o primeiro sinal foi menos que vocês falaram né e o segundo sinal foi mais vejam se ficou assim na letra C sim agora eu não vou botar aqui agora eu quero que vocês me digam qual é o sinal da letra C estou trabalhando dentro do parênteses com 49 15 e 4 e no último do lado de fora do parênteses 5 com o resultado 12 vamos ver quem vai me dizer qual é o primeiro sinal vamos ver vamos lá gente vamos lá a gente não termina o módulo hoje eu estou dando tempo para vocês fazerem qual é o primeiro sinal na letra C vamos gente quem pode mais oi mais muito bem muito bem o primeiro sinal da letra C é mais e o segundo menos menos muito bem menos e o depois que fechou o parênteses qual é o sinal dividir gente eu falei que vocês são muito inteligentes vejam se dá para ver dá para ver dá quem fez assim acertou dá muito bem posso tirar pode pode sim vamos para o número 3 então Cíntia comprou 3 CDs de mesmo preço ou seja cada CD custou o mesmo valor ela pagou a compra com uma cédula uma nota né de 100 reais e recebeu de troco 46 reais qual é a conta que eu vou fazer aí gente não vou dar de presente para dizer a conta não quero que vocês me digam qual é a conta que eu vou fazer a C não eu quero saber qual é a conta menos tá quem menos quanto com quanto me diga 100 menos 46 100 menos 46 muito bem façam a conta ali ó vamos lá vamos lá vamos lá qual das expressões representa o preço de cada CD é A é a B é a C ou é a D vocês me disseram que vai ficar 100 menos 46 na continha né e o resultado vai fazer o que com ele em relação a quantidade de CDs dividir 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 então qual seria a resposta A C A C por quê se ela tem 100 reais para pagar né e recebeu de troco 46 ela tem que dividir esse resultado de 100 menos 46 né e depois dividir por 3 que é a quantidade de CDs tudo bem até aí gente gente estou aguardando a resposta sim sim então agora eu quero que vocês armem dentro desse retângulo aí que tem o lapisinho do lado como ficou a expressão vamos lá eu quero que vocês armem eu não vou mostrar antes de vocês armarem não estaria agindo errado com vocês vamos lá estou aguardando vamos 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 alguém já terminou já sabe o resultado vamos gente vamos meus amores 18 dias 18 amores certa resposta vejam se por acaso você chegou assim ó ó a essa conclusão olhem aí ficou assim 100 menos 46 dentro do parêntese né e o dividido por 3 do lado de fora com o sinal de igual tá quem fez assim acertou 100 menos 46 54 que dividido por 3 encontramos 18 então a pergunta foi ó prestem bem atenção eu quero saber qual é pra calcular e terminar o valor de cada CD então cada CD custou 18 reais escrevam lá tá o preço de cada CD é 18 reais tá bom podemos passar para a próxima podemos sim ou não sim sim então vamos lá pode falar podemos todo mundo acompanhando direitinho Giovana tudo bem Thaísa tudo bem todo mundo conseguindo acompanhar faz com a mãozinha pra mim se tá conseguindo acompanhar sim sim vamos para vamos para questão 4 Alfredo comprou 30 cadernos qual é o valor do caderno gente de cada caderno olha aí na figura qual é o valor de cada caderno gente 12 reais 12 reais ele comprou também 50 canetas qual é o valor de cada caneta 2 reais 2 reais 2 reais isso mas ele também comprou 6 grampiadores qual é o valor de cada grampiador 14 14 tem alguém com o áudio ligado aí mais de uma pessoa isso vai interferir no nosso entendimento tá façam as continhas primeiro tá e depois nós vamos ter que armar a expressão tá bom façam as pontinhas estou dando tempo para vocês fizeram as três pontinhas gente hein estou aguardando vamos gente vamos quem já sabe quanto deu é 30 vezes 12 a primeira pontinha vamos lá 30 vezes 12 olha vamos dar uma vamos fazer uma pequena pausa para o lanche de vocês beber água aí da banheiro tá até passeio do horário mas olha só vamos estar de volta aqui 9h20 tá bom 9h20 tá vou estendendo o horário podem saindo devagar 9h20 todo mundo aqui em ponto 9h20 tá bom vamos lá beijinhos até 9h20 vamos lá tia oi já passou a agenda não vou passar a agenda depois do recreio depois do intervalo tá tá